E aí, estamos aqui no Nether, mano, pra mostrar pra vocês um negócio bem interessante, que é o seguinte. Vocês sabem que o Nether é um ambiente bem quente, né, mano, que você não consegue colocar alguns tipos de itens, de blocos, etc. Inclusive, um deles é a água. Se você tentar colocar água aqui no Nether, automaticamente ela vai evaporar. Olha só, como vocês estão vendo, aparecem essas partículas de gás, como se ela estivesse evaporando, eu não consigo colocar água aqui. Mas, pois bem, e se eu dissesse pra vocês, mano, que tem um jeito sim de você colocar água no Nether, que é basicamente o seguinte, mano. Você vai ter que pegar esse bloco por programas, você não tem como conseguir ele nem no criativo, por inventário, e muito menos por comando. Você vai ter que ir num programa pra poder pegar esse bloco, que é o bloco da água. Tendo o bloco da água em mãos, você consegue sim colocar a água aqui no Nether, olha só. Como vocês estão vendo, eu acabei de colocar aqui a água, e ela tá correndo normalmente. Olha só, como vocês estão vendo aqui. Por algum motivo ela fica vermelha, desse jeito, avermelhada, né? Não sei porquê. Eu acho que talvez por causa do bioma, digamos assim, né? Deixa eu derrubar ela bem aqui, assim, ó. Vou derrubar a água aqui. Ela vai cair e vai transformar tudo em obsidiana. Vai lá normalmente, né, mano? Como se fosse realmente uma água, né? Bom, acabamos de fazer aqui um mar dentro do Nether. Algo que, na lógica, seria impossível. E bom, agora vamos pro programa, ensinar vocês a como pegar esse bloco de água aqui. Até é bem fácil, até. Vamos lá. Bom, você vai ter que baixar um aplicativo. Aqui que vai tá o nome na tela aí, né? É, bloco photograph, sei lá como é que fala. Você vai entrar no seu mundo, tá? Vou entrar aqui no mundo. Vai clicar nessa setinha aqui, que tem um círculo em volta. E aí vai aparecer o mundo que você tá, né? No caso eu tô no Nether, vai aparecer meio que um mapa do Nether. Depois disso, você vai arrastar a parte esquerda do seu celular pra direita. E vai vir aqui, ó. NBTS de jogador único. Aqui vai tá os arquivos de inventário, essas coisas, né? Você vai clicar nessa partinha vermelha. Você vai vir aqui em inventário. Que no caso tá em inglês, inventory. Vai pegar qualquer um slot. No caso, cada parte vermelha aqui é um slot. Você vai clicar em qualquer um. Vai aparecer aqui todos os códigos que você tem que colocar. Mas, o único código que você tem que colocar é esse aqui, ó. Que tá no name, né? No caso, esse conte aqui, ó. Esse conte vai tá a zero. Você vai colocar um, outro, 64. Tanto faz. Esse aqui é o tanto de itens que vai ter no seu inventário. Depois disso, você vai colocar esse seguinte nome aqui, ó. Minecraft, dois pontos. Flowing Water. Que no caso, é o bloco da água, né? Depois disso, você vai sair. Você pode apertar nesse disquetezinho aqui, que é o de salvamento. Você tem que apertar, no caso. Você vai sair desse aplicativo. E depois, vai entrar no seu mapa de novo. Pronto. Feito isso, automaticamente, a água já vai tá na sua mão, no seu inventário, né? Agora, é só você fazer o que você quiser, né? Você pode clicar aqui, ó. Que a água vai vir, olha só. Colocar aqui. Colocar aqui. Esse foi o vídeo. A curiosidade. Se você gostou aí, sei lá, deixa um like. Compartilha o vídeo. Pra mais vídeos desses, né? Então, é isso. Valeu. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.